Olá Masterfãs, bem-vindos ao Mastertuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Mastertuts e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias e se você ainda não escolheu o seu material entra no facebook na nossa postagem fixa e coloca sua sugestão na aula de hoje nós vamos aprender a criar uma madeira branca patinada esse também foi um pedido desse desafio e nós vamos aprender a criar passo a passo para começar eu vou abrir aqui a minha cena nessa cena eu já tenho aqui o material aplicado porém ainda não tem suas propriedades para criar esse material eu utilizei essa textura você pode encontrar texturas similares na internet observe que a imagem ela é formada por várias partes e eu utilizei algumas dessas partes para poder compor a minha imagem através do mapeamento da textura você pode aprender a mapear em outras aulas aqui no canal eu também criei a partir dessa textura dois mapeamentos eu fiz um mapeamento bump para a gente poder criar os relevos principalmente onde tem essas áreas com desgaste e também criei uma outra textura para poder configurar o reflexo do material dessa vez nós não vamos usar somente a cor para produzir o reflexo nós vamos usar também uma textura ok então vamos voltar lá na nossa cena eu já fiz uma pré renderização dessa imagem para poder visualizar nós vamos configurar essa propriedade de uma maneira muito prática então vamos lá vamos abrir o asset editor vamos selecionar o nosso material na cena ok e agora vamos modificar as propriedades utilizando v-ray brdf para criar um reflexo vamos adicionar a textura vamos clicar em bitmap selecionar a textura nossa pasta essa textura vai deixar reflexo nas áreas mais claras e menos reflexo nas áreas mais escuras vamos voltar uma vez para poder visualizar o material e agora vamos reduzir o valor do reflexo glossness para não deixar um reflexo tão nito eu vou colocar aqui o valor de vírgula 65 para conseguir um efeito de reflexo um pouco mais interessante nós vamos modificar o ior do material mas observe que esse valor do ior eu vou mudar na refração já que essa propriedade ela está interligada com o reflexo quando a gente tem essa opção marcada então vou colocar simplesmente aqui o valor 1,8 e já temos aí a propriedade suficiente para o reflexo para finalizar o nosso material nós vamos simplesmente selecionar a propriedade maps clicar em bump habilita-lo e em seguida adicionar a nossa textura já configurada também então vamos clicar em bitmap selecionar a nossa textura bump ok e voltar nas nossas configurações para não deixar o efeito tão intenso nós vamos reduzir esse valor para vírgula 0,8 ok já temos todo o nosso material configurado eu vou aproximar um pouco mais dessa cena para que a gente possa ver os volumes e vamos clicar em render para ver o resultado, vamos lá ok após o render terminar esse aqui é o resultado que nós conseguimos com essa configuração observe que o reflexo da madeira é um reflexo fosco mesmo é exatamente isso que a gente precisa e o brilho que você vai ver sobre a superfície vai depender também do ângulo de visualização que você tem uma vez que você está usando o fresnel mas observe que utilizando o bump nós conseguimos criar um relevo bem interessante sobre a superfície do material lembrando que você deve sempre usar esses efeitos de um modo muito sutil para poder deixar o material mais realista então é isso aí pessoal eu espero que você tenha gostado dessa configuração inscreva-se no canal para você sempre receber nossos vídeos em primeira mão também habilita as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio muito obrigado mais uma vez um forte abraço e valeu então